Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como deve ser feita a manutenção no pulverizador costal da linha XP. Bom, nós vamos fazer essa manutenção num pulverizador de 20 litros, lembrando que essa é a mesma manutenção para todos os outros pulverizadores da linha XP. Para isso, nós vamos utilizar um óleo lubrificante, vaselina, um pincel e um pano. Bom, a Jato recomenda que a manutenção seja feita a cada 40 horas de uso e essa manutenção deve ser feita sempre após a limpeza da máquina. Para qualquer dúvida na limpeza do pulverizador, assista o nosso vídeo no nosso canal. Para iniciarmos nossa manutenção, vamos retirar a alavanca da câmara. Para isso, vamos retirar a trava e as arruelas. Lembrando sempre de guardar elas para não perder, porque vamos precisar delas na remontagem da máquina. E retirarmos a câmara de dentro do reservatório. Vamos colocar a câmara em cima da bancada. Retirar a gacheta para fazer a lubrificação dela também. Colocar na bancada e retirar o cilindro. Para que nós vamos retirar o cilindro? Vamos retirar ele e fazer a limpeza na esfera do cilindro. Limpando bem a esfera. Lembrando vocês pessoal, essa esfera funciona como a válvula do pulverizador. Então sem essa esfera o pulverizador não funciona. Então nós devemos limpar e retornar ela para o cilindro para que o pulverizador continue trabalhando normalmente. Agora vamos retornar o cilindro na máquina. Atenção! Esse furo sempre deve ser colocado em direção ao bocal, porque ele é o agitador hidráulico da máquina. Então nós vamos montar ele na direção do bocal e encaixa até o final. Pronto! Agora vamos lubrificar a gacheta. Vamos pegar vaselina, que é para não sair com água, tá pessoal? Vamos passar a vaselina aqui em volta da gacheta e montar ela novamente no seu lugar. Não precisa apertar muito. Apertou um pouco aqui, ela ficou firme? Já está bom. Vamos lubrificar o êmbolo agora. Vocês observem se o êmbolo está ressecado. Se tiver ressecado, pode fazer a troca. Se não, lubrifica ele com vaselina também. E coloca ele no seu lugar novamente. E a parte do mecanismo de pressão está todo lubrificado. Agora pessoal, nós vamos retornar a haste alavanca na câmara do pulverizador. Vamos colocar a arruela novamente. Encaixar bem aqui. Colocar mais uma arruela e a trava. Agora, nas partes externas do pulverizador, nós vamos lubrificar com um óleo lubrificante qualquer. Vamos aplicar na parte de cima da haste, por fora e por dentro. Vamos aplicar também na junção da alavanca com a haste. E na parte do eixo, por fora e por dentro. Também vamos aplicar uma gotinha de óleo lubrificante aqui na agulha da lança. Para melhorar o desempenho da máquina. Pronto. Sua máquina já está lubrificada, pronta para o trabalho. Viu como é fácil fazer a manutenção do seu pulverizador XP? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Para mais vídeos e informações, curta a nossa página no Facebook. Obrigado e até logo. Obrigado.